Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, Jesus, desde o princípio era um velho, aquele que vemos e ouvimos, o Filho de cheiro e tudo para mim Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu, maravilhado e nos entendemos Cantamos, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, então me leva a salar do trono, mostra a Sua beleza, quero ver Tua paz Me leva a salar do trono, mostra a Sua beleza, quero ver Tua paz Só quero, só quero ver você